Espera, você está falando do que? Construindo o que? Não, eu quero dar uma queimada nesse carro. Não, não pode gravar, é brincadeira. Estudos nós vamos usar na festa de fim de ano. Olha lá, pessoal, Feliz Natal. É verdade. E você está falando do que? Não estou sabendo. Estou falando desse carro, desse Salvante 2.8. Nós pedimos oferecer a Salvante 2.8. O preço dela normal é 83 mil dólares. É. Quer ver, 83 mil dólares é 1,70? Oitenta e três mil vezes? 1,70. 1,70 é o preço do dólar, ué? Isso está mais caro, não é? Não, você põe de hoje que é 1,90. Não, não. Isso está logo parado. 1,70 é o preço do dólar. Não, o que quer fazer o certo? O certo é o seguinte, qual é o preço dela? O preço dela seria... 83 mil dólares. É isso? É. Vezes o preço de hoje, 1,85. 1,32. 85, tá bom? Ela teria que custar 153 mil reais. Tá bom. Só que você falou pra mim que você ia fazer um preço de 83 mil dólares. No dólar de um ponto... Nesse caso específico, 1,21. Ok. Porque nós estamos com ela paga. É o único carro. É o único carro do Brasil. Não vai falar pra ninguém. Só pra todo mundo que tá vindo. Ah, tudo bem. Tudo bem. 1,21. Sem pau esse carro. Vendido. Vendido. Esse aí que o carro quer. A van 2.8. Completa. Completa. 30 volts. É o que todo mundo quer. É o que todo mundo quer. É o tipo Tronic. Como ela é 80 e 97, modelo 93. Que vale a 98, né? É a única que tem. É. Mas aí tem que explicar que é a única. 100 mil reais redondo. Só que essa nós vamos falar. Sine maravilhosa. Não, você vai falar em 103 mil reais. Por quê? Fala quanto ela custaria. Então não falar que é 1,21. Não, o melhor é falar a verdade, ponto. Você não vai vender por 100? Vou. Então já. Abra as pernas logo e tchau. Não, não vai vender não. Sem pau. Sem pau. Então vem do que sem pau. Sem pau quanto deu ainda? Então já vendeu. Fala aí, Luiz. Nós estamos fazendo. O preço é 90 aí. Faz de conta que eu botei tudo no ar. Se eu puser tudo no ar, você... Tá ferrado. Vai, sem pau. Sem pau. Então tá vendido. Agora eu mostro o carro. Já vendemos o carro. Você vem cá. Fala. Não vou nem mostrar. Eu vou mostrar o carro só. Vocês viram pra aí. Vem cá. Pera aí, pessoal. Vocês viram em casa aí. Eu tô enrolando, Luiz. Legal. Rolê você legal, né? Rolê? Tinha rolê legal. Agora eu pergunto pra você. Você vai me ajudar a vender ou você vai... Aí não é nem queima de estoque. Não, vem cá. Dá uns parabéns pra mim. Tinha rolê legal. Vem cá, pessoal que tá em casa, só mostra o carro. Você não vai fazer o cheque. Pô, aí aproveita que só tem essa. Porque duas dessas... Pera aí, vem cá. Ele é louco de vender um carro. Todo carro que ele me convence que ele tá vendendo barato, ele quer que eu compre. Você vai comprar esse carro. Vem cá, ó. Sem pau. Sim, mas você não vai achar outro. Onde você vai comprar um carro? Deixa eu explicar. Esse carro aqui é filho único de mãe solteira. Eu quero dizer o seguinte. Não tem outro. Não tem. Acabou. É a única Avanti A4. É isso? Exatamente. Câmbio tip trônico e dá licença. Olha lá. Zero bala, completinha. Tem airbag lateral. Essa ainda não tinha. Não, essa não tem. Só tem os dois airbags frontais, né? Tem o duplo airbag frontal. Tudo, tudo. Não falta nada. Câmbio tip trônico, motor 2.8. Teto solar completo. Canhão, teto solar completinha. 100 mil reais, né? Eu não vou ficar... Mas é o seguinte. Você tem que me prometer que não vai vender ela até o dia que a gente... Isso aqui está começando hoje, sexta-feira. Quem chegar aqui em sala de manhã, compra. Vai. Pronto. Esse é o Shopping Autonóveis. Não, não vou querer levar. Agora é o seguinte. Vamos cá. Nós estamos aqui enrolando legal, Luiz. É, nós estamos na Germany Audi. Eu nem falei que a gente estava na Germany Audi. O Luiz pôs o melhor terno dele. Eu viu só. Onde você mandou fazer? No Krenkoli, não, né? No Krenkoli, não. Não, não. Mandou fazer em outro. É outro. Tá, ó. Vem cá. Presta atenção numa coisa. O dólar hoje está perto de... É, vamos cantar. Vamos igual. Vamos. Vamos cantar o preço. Ah, então vai. O dólar está 1,80, mais ou menos 1,85. E estão dizendo aí que ele vai abaixar e tal. De verdade, eu não acho que ele baixa de 65,70. Isso... Prevê tinha 1,70 para dezembro, né? Prevê tinha 1,70 para dezembro. Mas eu quero dizer o seguinte, esse estoque todo de Audi que ele tem aqui, ele tem mais ou menos uns 20 e poucos automóveis. Ele vai vender no preço de 1,32. E 2. Exato. Que é o acerto que foi feito entre as concessionárias Audi, importador. Todo mundo tomou um prejuizinho aí para poder vender os carros que já estavam aqui no Brasil. Os novos vão chegar pelo preço do dia. É, ninguém sabe. O pessoal está falando aí que para a semana que vem, alguma coisa que eventualmente tivesse... Vão tirar de pouquinho a pouquinho. ...para 1,42, 1,50. Não tem assim... Ah, inclusive os que já estão no Brasil. Exatamente. Tá, vamos explicar direito. Olha, tem alguns carros que já estão no Brasil que eles vão passar agora para 1,42, 1,43. Resumindo, quem pegar agora por 1,32, pegou legal. Pegou no melhor preço, mas nem que o dólar caia para 1,60. Quer ver o negócio? Esse carro aqui que é 1,4, né? 1,4. Completinho. Vou te fazer um demo, ó. 1,8, mecânico. Qual é o preço desse automóvel? 49, é 50 mil dólares. 50 mil dólares. Isso. Ok, então, atenção. Acompanha comigo aqui, ó. Num oferecimento Cedar Calculadoras, 50 mil dólares. Não é isso? Isso. Exagerei, pus 500 mil, mas tudo bem. Mas tudo bem o resultado. 50 mil, é. Vezes 1 ponto, o dólar que seria de hoje é 1,85. Seria 92 mil e 500 reais. Só que ele está fazendo, você viu que o preço do normal seria isso. Agora, ninguém está fazendo isso, ninguém é louco, ninguém nem está comprando. Mas, mas, estão dizendo que quando abaixar, pode ser que chegue a 1,70 no final do ano. Então, é 50 mil dólares, é isso? Vezes 1,70 quando o dólar baixar. Vai sair 85 mil reais. Só que ele está fazendo a 1,32. Então, é de 85 mil, na melhor opção, vai sair 50 vezes, atenção, para 1,32, que é igual a 66 mil reais. Está brincadeira? Posso falar uma coisa para você? É um baita negócio, porque o mês que vem dançou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não é isso? Lambou. Legal. Então, vamos lá. Agora, todos os carros valem esse resultado que eu estou te falando. Esse outro áudio A4 aqui, qual a diferença desse para esse? Esse é o câmbio. Câmbio tipo e tronic. Dá um exemplo. É o 2,8. Ah. O preço desse carro sai. Ah. 74 mil e 500 dólares. Vezes 1,32, igual 98.340. Você vai tirar alguma coisa? Mas esse preço? Não, para o cheiro. Dá ou não dá? Se dá, dá. Se não dá, não dá. Não dá, não dá. Não vou chorar. Tem que fazer o quê? Os 98 mil reais? Tira 340 reais? Você viu? Não, então não tira nada. Não tira nada, então. Mas dá uma olhadinha. Quanto ficaria esse carro? Faz aí um cálculo de 85. Tá bom. Então, quanto quer que você falou em dólar? 74 mil e 500. 74 mil e 500 dólares, vezes 1,32. 74 mil e 500 dólares, vezes 1,32. De 98 mil, ele sobe para 126 mil. Exato. Quando for o i70. Quando for o i70, ele vai para cá. Mas hoje é 1,85. Exatamente. Mas se ele fosse para o i70, seria 126, 130 mil reais. Tá por 98. Exato. Faz 98 redondo, então, e pronto. Fecha o tanque, dá algum brinde, não? Não dá um brinde, um presente. Não tem nenhum presente da Audi? Deixa eu ver lá que tem na lojinha. Uma camiseta da Audi. Uma camiseta? Dá, bonita. Vai, vai, já foi. Vamos fazer o seguinte. Levar nesse carro, nós damos aquela malinha, tá vendo? Aquela de cima. Qual? Aquela pretinha lá? Ou a marrom? Aquela marronzinha. Pode escolher a preta ou marrom? Pode, pode. Levar qualquer esse carro. Vem cá, a Audi vai buscar um. Não, não é que eu quero esse aqui. Só esse aqui? É. Ah, eu adoro. Vai, 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 vem cá. Luiz, olha, o que que é aquilo lá no fundo, aquela perua? Vem cá e pede que ele vai fazer. Aquela é uma avante a seis como aquela lá. Só aqui? É a 2.8 também. A 4, 2.8, 98. Exatamente. O que que você tem 98, 99? 98, 99... O A6? Não, o A6 é 98, 98, esse verde? Olha que cor linda, hein? O A6 ainda não foi liberado. Deixa eu te falar uma coisa. Mostra a chapa desse automóvel. Eu acabei de sair pra dar uma volta nele no carteirão pra ver se o carro é 10. O carro não é 10. De 0 a 10 eu diria que ele é 11. Eu nunca tinha dirigido um Audi. Exatamente, eu já queria que você dirigisse pra você falar, não eu. Não, é... Se eu tivesse qualquer coisa pra você... Eu vou falar uma coisa pra você. Eu ia dizer que era... Posso ser sincero? Eu já dirigi Mercedes, já dirigi BMW, já dirigi Jaguar, já dirigi todos os carros que tem por aí. Nunca tinha guiado um Audi. Tá no nível dos melhores. Se você tentar num Mercedes, num BMW e num Audi, é a mesma coisa. Que aliás vai fazer parte agora da sua prata, né? Exato. Se não, esse em breve. Eu espero, eu também espero. É a mesma coisa, é o mesmo... Aquela sensação gostosa, tá dirigindo uma super máquina. Aí, ó. Vai dirigir um Audi. Um carrão, hein? Carrão. Cuidado, hein, ao dirigir. Dirigi o compra. Esse aqui é bom. É, dirigir o compra, hein? Cuidado. Esse Audi A6 aqui, você tem o preto e tem o verde. O preço tá aí, ó. Esse aqui é o A8. Ah, esquece o... Vem cá. Calma que eu chego no A8 já. A6. Fala o preço em dólar já pra fumegar, pra ir mandar embora, vai. Não, já, não vou te chorar. Esse dólar é 91.700 reais. 91.700 dólares. 91.700 dólares a 1,32. Exato. 121 mil reais. 120 pra arredondar, pra ir embora, que eu sei que você faz sem dor. É, sentiu, não. Veja, põe a 1,42 que ele deverá custar sem dor. Mas é único, peça única. Tá aqui, ó. Audi A6, verde com interior cinza escuro. É isso aí. Faz. Você já experimentou, já tá comprovado. Eu já dei a voz, aquele que eu sentei. Faz só nesse 120 pau? Tá bom. Faz, legal. A8, fala o preço do A8. Gostei. A8. A8. Quanto custa um A8 em dólar? Um A8 em dólar, dá pra fazer... Peraí, peraí, peraí. Tudo, hein? Tip Tron. Esse aqui é um canhão. Entra, olha aqui, ó. Olha lá. Câmbio Tip Tron, tudo. Cider Bag tem nesse aqui, ou esse ele não... 148 mil dólares. Putz, esse carro aqui é uma pancada, hein? Mas esse é alumínio. Eu sei, conheço a tecnologia dele de trás pra frente. Ah, eu não sei. Vez 1.32. É peça única, não? Essa é peça única. Peça única? Peça duas que não vai ter jeito. 195 mil reais contra 250 que ele deveria custar se fosse um ICT. Brinca de fazer a conta de 85 mil. Já fiz 250 mil reais. Exatamente. 192. Agora, vem cá, para. Aliás, mais 250, igual hoje de hoje, tá, sei lá, 270 sairia. Mas vai sair, senhor, 70 mil. Como é peça única, o de 195 faz 190? É o preto A8. Não tem jeito? Churando? Churando. Eu não quero te espremer. Mas eu gostaria de fazer, mas não tem jeito. Tá bom, 195 mil reais. Exatamente. Marcou, Audi A8, preto, 98, campeão, zero quilômetro. Fechado? Fechado. Germani Audi, endereço. Rosa Vento Soares, 1040. Ó, tá cheio de Audi A3 aí também. Pô, de 6191, 8000. Pera, não para. Já pôs tudo, encerrou, eu reabro. Audi A3, esqueci, vem cá. Aqui, ó. Audi A3, fala o preço em dólar. Desce aí. Audi A3, completo. Fala. Esse aqui, esse é o modelo 99. Tá bom. Tá? Tá, preço. 36.500 dólares. 36.500 dólares vezes 1.32, igual, 48.180 reais. É um Audi A3 lindo e maravilhoso. 99. 99. 98, 99. Dá endereço mesmo. Germanião. 12, Vento Soares, 1040. Na tua pé. Tá bom. 6191, 8000. Ó, isso aqui é oferta para esse fim de semana. Você vai deitar e rolar. Shopping Tour Automóveis detonando os automóveis da Germani. Olha, carrão. Carrão. Vai babar. Aproveite, porque dólar é 1.32? Ah, vem cá, test drive. Já vai. Com certeza. Todos aqui fazem um test drive, trazem a sua esposa, dê uma volta. E olha, é aquela história, né? Se trouxer o cheque, vai levar. Mas se não trouxer, leva também, porque nós vamos buscar. É, pega usado, pega tudo, né? Fazemos qualquer negócio. Você tem uma lojão de usado aí. Valorizando bem usado, seja ele nacional ou fantástico. O Luiz está numa fase muito interessante para você que está afim de comprar carro. Vim aqui que você vai entender. Né, Luiz? Com certeza.